Ao nosso companheiro Antônio Carlos Andrade, que é um dos representantes, a gente solicitou a CONAC que a CONAC apresentasse dois representantes, ou um, e a CONAC entendeu que o ideal seria apresentar um representante do Paraná especificamente, que ia falar especificamente do Paraná, não que a Ana Maria também não seja do Paraná, mas é que um que vai falar sobre os nossos problemas locais, e depois a Ana Maria falará sobre a questão mais geral da questão. Então, eu vou pedir, vou passar a palavra para o Antônio Carlos, e só para dar a sequência, mas eu vou passar a palavra para o Antônio Carlos, e posteriormente a palavra para o Borchinec, e finalmente para a companheira Ana Maria, que vai apresentar um vídeo e tal, vai ser uma coisa mais... Então, eu passo a palavra diretamente ao Antônio Carlos. Boa noite. Bom, o professor Carlos Manez me falou, meu nome é Antônio Carlos, sou da comunidade quilombola de João Surá, Adrianópolis, Paraná. Peço desculpa por ter chegado um pouco atrasado, né? Me perdi com meus companheiros que chegaram também atrasados bastante, né? Mas então, quando cheguei, estava desperparado aqui para a Evelyn falar na mesa, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as comunidades quilombolas do Paraná, enfim, o que a gente percebe, e nessa luta que nós estamos enfrentando, que nós precisamos um pouco mais de atenção, porque a Ana, ela, a nossa coordenadora da FECOC, ela sabe dizer bem o que tem acontecido, né? Porque ela que está mais próximo de toda essa luta, né? E nós sabemos que nós temos uma secretaria, né? representada lá por nossa coordenadora, a Cremilda, né? Tem sabido o quanto nós temos dificuldade aí para trabalhar com as comunidades. Às vezes eu cobro bastante da Cremilda, né? Porque a Cremilda, para mim, é o ponto mais fácil de conversar, porque ela está na secretaria com a Ana, está do outro lado do Estado e a gente tem dificuldade. Vale do Ribeira, tanto, não só Vale do Ribeira, né, Ana, da Cremilda, como de todos os outros quilombos, Guaíra, Batuva, né? Todas essas comunidades distantes que nós estamos, em 36 reconhecidas do Estado do Paraná, muitas delas, eu acredito que ainda nem todas elas têm associação própria, né? Muitas delas ainda não têm associação própria representando. Então, nós enfrentamos ainda muitas dificuldades, porque se a gente não tem uma associação representativa, essas associações não conseguem ainda usufruir das políticas públicas, né? E a gente percebe que as lideranças faltam formação, falta de conhecimento, informação e para a comunidade, porque não tem telecentro, não tem até mesmo o próprio celular, muitas vezes, não tem um sinal que consiga chegar com precisão para receber ligação. A Cremilda, nós temos passado muita dificuldade, né, Cremilda? Para poder se comunicar com essas comunidades. Então, muito difícil a gente poder estar conversando quilombola com quilombola nas comunidades. Então, vocês verem que a precariedade do atendimento do Estado é difícil atender todas essas demandas que nós estamos passando por ela, não sei, eu não posso dizer aqui por que isso está acontecendo, né? Claro. Por que que tudo isso vem acontecendo com as comunidades. É uma cobrança constante aquelas comunidades que estão mais mais presentes, que a gente tem feito cobranças, muitas vezes, para ter um atendimento melhor, tem que estar cobrando com o Ministério Público, né? E aí mesmo o atendimento mais básico que nós precisamos é a estrada, é na educação, é na saúde. Olha, não tem sido fácil para a gente. Muitas vezes por ocorreria, a gente consome 100% do tempo da gente e deixa todo o trabalho para poder estar se dedicando para levar as melhorias para a comunidade. Mesmo assim, é uma barreira difícil. A gente só encontra não, né, né, Ana? Só encontra não. Muitas vezes, para atender, tem que ser um pouco... O professor Hilton sabe dizer muito bem isso, né, professor Hilton? Os demais companheiros, a dona Maria Arlete, muitas vezes, depois de coisa conquistada ainda para chegar na comunidade, nós temos enfrentado barreira, né? Quando chega lá no nosso município, quando é cedido pelo Estado, o governo federal, chega lá, ainda encontramos muitas barreiras para chegar até a comunidade. Então, isso, gente, com toda essa dificuldade de reconhecimento, que é um processo fácil, né, vamos dizer, o trabalho do INCRA é um processo moroso para desenrolar tudo isso que o professor falou aqui. A gente sabe que o INCRA alega não ter verba, não ter recursos suficientes para trabalhar na legalização do processo do territorial. E aí, toda a gente encontra dificuldade. Tudo é difícil para as comunidades. É uma indignação. A gente fica indignado. E aí, quando se fala de construir uma barragem em cima das comunidades, é tão muito, muito rápido. Sabe, é todos os órgãos dão o parecer favorável. Até mesmo o nosso Ministério da Fundação Palmares. E aí, estão construindo uma barragem no Tijuco Alto, no Vale do Ribeira. Não estão preocupados com... Oriel, disse, tem um número preciso de números das comunidades, né, Oriel? Onde está o Oriel? Para cá, aqui, do lado de cá, do Paraná, podemos dizer, estou referindo São Paulo e Paraná. Temos cinco comunidades do lado de cá. Não cinco, tem mais comunidades. 22 comunidades. 22 comunidades. E aí, a comunidade do Vale do Ribeira, São Paulo, também, estão lá, todos os documentos da Fundação Palmares, onde vai ser atingido. Entende? É uma coisa, assim, que a gente não entende. A gente vê, assim, como que o governo trabalha assim, né? Fala de igualdade de raciais, fala aí de melhoria para atender as comunidades, mas a gente está percebendo que... Onde está isso? Para quem? Então, a minha indignação, estou trazendo aqui para vocês, não estou falando precisamente como deveria falar, porque eu cheguei atrasado, não me organizei, né, para falar, até me pegaram de surpresa para ir na mesa falar. Mas o que eu estou dizendo para vocês é isso. Eu deixo aqui, né, meu protesto, porque é uma coisa que eu não entendo, sabe? Eu chego a ficar até nervoso demais quando começo a falar isso, porque é uma coisa que não dá para se suportar. Peço desculpas a todos vocês, mas um abraço para todos. Muito obrigado, Antônio Carlos. Realmente, o Antônio Carlos, ele é uma das lideranças de uma comunidade, ele se chama João Surá, e é uma comunidade extremamente importante, e hoje é uma, talvez, um acesso mais fácil. E, assim mesmo, as dificuldades que tem dentro da comunidade são muito grandes. Nós, o grupo de pesquisa nosso, está fazendo um trabalho de tentativa de regularização fundiária das terras, das comunidades quilombolas, das terras estaduais, das comunidades que incidem sobre as terras quilombolas no Paraná, e a primeira delas é a comunidade de João Surá. Então, nós vamos para São João e para outras comunidades. Então, nós fizemos, eu mesmo e mais duas, dois integrantes do grupo, fizemos uma visita muito recentemente ao João Surá, e a gente pôde observar isso, as dificuldades, as dificuldades de acesso, dificuldades de comunicação, dificuldades de políticas públicas, que João Surá, não só João Surá, e João Surá é das mais próximas, mais fáceis, pelo menos tem estrada, tem derrodagem que chega lá. Me contava outro companheiro, que também se chama Antônio, da comunidade de São João, hoje à tarde, estava combinando que é a próxima comunidade que a gente vai, então nós estávamos combinando, vamos ter que ir, como é que vai, e ele me disse, o acesso é muito fácil, você pode ir de carro até uma cidade, nós pegamos então o lombo de carro e atravessar uma pinguela que tem que se equilibrar, se tiver bom equilíbrio, ele disse, desde que não tenha labirintite, você chega lá sem nenhum problema. Então, essas são as condições em que as comunidades, e quando a gente vê, são comunidades efetivamente. E veja só, nós aqui do Paraná, há muito pouco tempo atrás é que a gente começou a descobrir que existem quilombolas no Paraná. Você dizia que o Paraná não só não tinha quilombola, como não tinha nenhum negro, não tinha negro no Paraná. O Paraná era um estado branco, aliás, um estado mais que branco, até meio polaco, com os olhos verdinhos. E, na verdade, tem essas comunidades presentes, fortes e existentes, e necessitando de toda essa infraestrutura que o estado tem que dar.